Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje é mais uma das minhas resenhas e hoje eu trago o mestre do horror, ai meu Deus do céu, o velho Stephen King, né? Nossa Senhora! Vocês sabem que o Stephen King figura entre os meus autores preferidos. Essa obra aqui é a vigésima quarta obra que eu leio deste rapaz. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu ando ficando meio chato com o Stephen King, né? Pelo menos não com as obras novas. Algumas, sabe, algumas coisas elas não estão mais fechando, não estão mais me relacionando com as obras novas do King. Apesar de ter gostado muito do Joyla, esse livro aqui, que é o que a gente vai falar hoje, o Outsider, me incomodou um pouco, tá? Me incomodou um pouco. Não pelo plot, porque eu achei legal e tal, mas, sabe, fui lendo e tal, o meio dele, o miolo do livro, sabe, o meio do livro ali, umas 100 páginas, umas 200 páginas do livro no meio ali, cara do céu, que enroler, que embromeixo, que embromeixo. A gente não chega bem a 200, umas 100 páginas, vamos dizer assim. Ah, sabe, chegou ao ponto de eu quase abandonar, mas eu fui firme e forte, e aí depois ele dá uma levantada e segue o baile. Mas vamos lá, vamos contextualizar, vamos por partes, vamos por partes. Primeiro é o seguinte, o livro é muito bonito, tá? A edição da Suma tá muito legal, ele tem 518 páginas, acho que é, deixa eu ver. É, 520 e poucas páginas ele tem, essa aqui é a capa, a diagramação é muito legal. Os capítulos são curtos, aí tem, você vai lendo, daqui a pouco tem o número 1, daí vai lendo, daqui a pouco tem o 2, então logo tem quebras de cena, que fica fácil de você parar a leitura, se acontecer alguma coisa, você consegue parar a leitura bem de boa e não são capítulos longos, então fica tranquilo pra você fazer, tá? Qual é o plot do livro? Acontece um crime, né, um menino é morto e o principal suspeito é o técnico de beisebol do rapaz, que treinou basicamente o filho de todos as pessoas da cidade onde eles viviam. A cidade não é o Maine, não é no Maine, não é Castle Rock, a cidade não é Castle Rock, mas a partir dali ele começa a dissertar aquilo, ele vai mostrando a investigação através do olhar do nosso amigo investigador Ralph, que é um personagem bom, ele é bem descrito e tal, e do promotor Bill, que é um imbecil. E a partir dali ele começa a mostrar aquilo, a mostrar aquela situação. O início do livro, ele vai, o King dá uma acelerada na leitura, porra, tu vai a 150 por hora, então é assim, ó, é abaixo de pau o negócio, sabe? E isso me pegou, e eu tava esperando esse ritmo, talvez eu é que tenha esperado, eu que tenha colocado o King em alta conta nesse sentido, porque eu estava esperando isso, sabe? Tava esperando aquele ritmo thriller mesmo, thriller de verdade. Não vem. Ele vem ali naquele começo, ele te dá aquela falsa ilusão, tu vai, né, tu quer morder o livro, porque tu quer terminar logo ele, né, tu imagina... Imagina o seguinte, quando eu peguei o livro pra ler, né, eu li no primeiro dia, na primeira pegada dele, eu li 150 páginas. E isso é difícil de acontecer, porque eu peguei num domingo de manhã, deitei e tal ali, e foi. É complicado separar tanto tempo assim, eu vou lendo, né, durante a semana eu até consigo um pouco mais, porque eu levanto muito cedo, então eu fico um período grande lendo, mas pegar assim num domingo de manhã, depois da corrida, não sei o que e tal, pegar e sentar pra ler, ler 150 páginas numa pegada, é difícil. Normalmente eu não faço isso. E esse livro me fez fazer isso. Eu pensei, pá, velho King, nossa senhora, me pegou pelo colo aqui, né, vou correndo com ele, vamos junto. Chegou no meio, brochei, brochei, baixou, porra, não andou. A disposição dos personagens, a maneira como vai acontecendo, porque ele te gera dúvida do que tá acontecendo, tu fica o tempo inteiro duvidando, obviamente não vou dar spoilers, fiquem tranquilos, sabe. Apesar que o King, eu já vou explicar porque eu fiquei tão bravo com ele, e aí ele dá uma queda de ritmo, depois, o que que acontece? O King coloca uma personagem do Mr. Mercedes junto no livro, quando ela entra, parece outra história. É surreal. Quando a Holly do Mr. Mercedes entra, muda a história completamente, porque daí ela coloca um gás na história e ela entra como uma conhecedora de fatos, e aí a partir dali, a história, sabe, como se ele fizesse isso aqui com uma toalha, sabe, pá, joga o troço pra cima e aí a história pega ritmo e vai de novo. Qual é o problema disso? Os spoilers. Poxa vida! Pra não dizer pata que ao parel, né? Desculpe, o que você disse, pato que? Pata que ao parel, né? Eu ia falar piripaque que estou eu, mas comecei a acelerar. Piripaque que estou eu, 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 patacaparelo, 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 patacaparelo. O King contou todo o Mr. Mercedes. Então aqui, aviso, não leiam outsider se você não leu ou tem intenção de ler o Mr. Mercedes, porque o King entrega a história inteira eu tava tranquilo quando ele começou a contar, porque eu vi a primeira temporada e a segunda temporada, o início da segunda temporada e eu perdi o interesse pelo Mr. Mercedes na segunda temporada, por quê? porque entrou o bendito do plot o bendito plot louco lá do cara e tal que eu não vou dar spoiler, fica tranquilo, mas a primeira temporada pra mim foi sensacional ela é boa, ela é firmezinha, ela é fechadinha, os personagens se comunicam e tal, e ela roda muito bem, então eu pensei, não, beleza em algum momento eu vou ler os outros livros, quando começou a segunda temporada eu perdi o interesse já não vou ler mais o negócio, mas a primeira temporada foi sensacional, dizem que ela é muito próxima do livro muito próxima do livro, então eu tava tranquilo com relação àquilo, quando ele colocou ela na jogada e começou a falar, eu já conheci o nome do detetive Bill Hodges, eu já sabia de onde era do Jerome, que ela vai citando os personagens do Mr. Mercedes beleza, King Verse na veia, vamos junto aí ele contou todo o final, tudo o que acontece todos os finais dos três livros, acho que ele contou tudo apesar de não ter lido, mas correlaciona, né aí eu digo, não, meu Deus bom, vamos lá, eu tenho que, na verdade eu não posso xingar o King, eu tenho que agradecer porque ele fez com que eu não comprasse as obras e não fosse ler o Mr. Mercedes não vou nem perder meu tempo, porque eu já sei o que vai acontecer então eu não vou nem perder tempo é impressionante, eu realmente fiquei bem incomodado com aquilo, mas a Holly é uma personagem sensacional ela dá uma vida nessa história ela dá uma levantada na história que é impressionante, porque ela vinha esmorecendo a história vinha se tornando cansativa e ela, sabe quando a Holly entra é outro livro é outro livro então assim quem gosta e quem está preparado para isso quem já leu quem leu o Mr. Mercedes vai se encontrar aqui vai ser um deleite porque tu vai se sentir muito bem poxa vida, a Holly voltou é sensacional eu quando comecei a ler não sabia de nada disso então pra mim eu fiquei eu sabia do Bill aquela coisa toda e tal e da Holly mas eu não imaginei que o King ia entregar tanto mas até aí ok vida que segue vamos lá existe o plot sobrenatural quando ele acontece ele dá mais sentido à história e o King consegue colocar todos os pontos e tal aquela história toda então sabe ficou legal também o plot o plot sobrenatural fez sentido dentro de um contexto geral e aqui aqui até eu vou fazer uma analogia aqui dentro de um contexto que aí foi uma das partes que fez a nota do livro melhorar lá no final do livro já não tem spoiler mas lá no final do livro depois da ameaça já sanada aquela história toda vem um questionamento que é feito por um dos personagens que é aquela história seguinte por pior por pior que esteja a situação por mais difícil que esteja por mais que o mal esteja vencendo sempre vem uma força do bem para equilibrar as coisas vocês já devem ter percebido isso na vida de vocês ou na sociedade onde vocês vivem nos lugares enfim assim por pior que esteja uma situação por mais ruim que uma situação esteja acontecendo quando o mal está aqui em cima sempre vem uma força do bem para equilibrar as coisas sempre vem sempre aparece alguém sempre vem alguma coisa que te dá esperança sempre acontece alguma coisa ou acontece nem que sejam pequenos fatos pequenas pinceladas pequenas situações que te dão força para tu continuar que te dão força para continuar vendo que existe a bondade que existem as coisas legais e esse questionamento que trouxe o outsider para mim é uma das coisas mais impactantes dentro da obra de um modo geral porque o mal veio ganhando o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo inteiro até que aconteceu a força benéfica para equilibrar as contas se isso é se na balança ficou 0 a 0 só lendo o livro para saber isso vocês vão ter que saber mas o que eu posso dizer é que dentro de um contexto geral os plots são fechados as histórias são finalizadas e o final é condizente com a obra o final que sempre é um problema para o King é condizente com a obra eu só fiquei chateado talvez a culpa até seja um pouco minha por não ter lido o Mr. Mercedes antes ou não ter me informado por isso que eu faço questão de avisar que essa situação aconteceu aqui no Outsider certo então de um modo geral para mim um livro ok nota 3 estrelas que é o que eu dei nele no Scoob está 3 estrelas para mim não é um livro ruim mas também não é aquilo tudo o King tem livros infinitamente superiores certo então aí está a minha a minha nota do Outsider muito bem como vocês devem saber a HBO Max produziu uma série do Outsider que eu vou deixar o cartaz aqui e tal e as informações aqui embaixo num boxzinho para vocês saberem quantos episódios são e tal aquela história toda eu optei por não olhar a série pelo menos não por enquanto vou dar um tempo porque eu tenho outras coisas para olhar e porque é o seguinte os direitos do Mr. Mercedes não estão com a HBO os direitos do Mr. Mercedes estão com a Star que foi a que produziu o Mr. Mercedes e lançou as temporadas a pergunta que eu faço e que eu não tenho vontade de ver e que já me deu uma ânsia de ver foi isso se o Mr. Mercedes não faz parte dos direitos da HBO existem duas alternativas só primeiro ou eles entraram em acordo com a Star para usar o personagem e falar da série e usar aquela história toda ou eles vão limar fora se eles vão limar fora a série ficou chata porque o livro inteiro até a entrada da Holly do meio ali ficou chato então eu correlaciono isso com a pergunta do Rodrigão a pergunta é vocês assistiram a série? porque se vocês assistiram a série respondam aí nos comentários a Holly aparece na série? porque se ela aparecer na série eu vou botar ela na minha lista e se ela não aparece na série se não há nenhuma situação nem ela nem o Bill Hordes nem o Jerome como acontece no livro eu não vou nem perder meu tempo porque tem tantas outras coisas melhores para olhar tem tantas outras coisas boas para olhar eu não vou nem perder meu tempo então meus queridos amigos que já que eu fiz a resenha do livro do Outsider do Stephen King digam aí nos comentários se vocês assistiram a série Outsider se vocês gostaram e se a Holly que foi uma personagem muito querida que apareceu para mim se ela realmente aparece na série porque daí eu até vou olhar e até pode ser que eu faça uma resenha certo? de mais a mais é isso eu espero que vocês tenham gostado da resenha gostem do conteúdo se não se inscreveram ainda o momento é esse e tudo de bom na vida de vocês forte abraço a todos muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí